Manhã A chuva apertava, não me deixava mesmo sair do samba Tudo bem quando se está no meio de bambas Amigos, paixões e muitos corações Chorando iguais a ela Será que os meus versos cantados estão sendo ouvidos No meio desse pessoal desinibido Choro, mas choro baixinho No din-din de um cavaquinho Pela falta de um carinho Daquele meu velho amor Choro, mas choro baixinho No din-din de um cavaquinho Pela falta de um carinho Daquele meu velho amor Saudade Tenho Doni Boni lá no meu ser Sinto na quadra do samba com você Só pra esperar A chuva ceder de saudade Saudade Tenho Doni Boni lá no meu ser Sinto na quadra do samba com você Será que os meus versos cantados estão sendo ouvidos No meio desse pessoal desinibido No meio desse pessoal desinibido Tenho Doni Boni lá no meu ser Tenho Doni Boni lá no meu ser Só pra esperar A chuva ceder de saudade 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 Tenho Doni Boni lá no meu ser Sinto na quadra do samba com você Sinto na quadra do samba com você Só pra esperar A chuva ceder Só pra esperar A chuva ceder De saudade Só pra esperar A chuva ceder A chuva ceder A chuva ceder A chuva ceder A CIDADE NO BRASIL